Antes mesmo da chegada da imagem de Nossa Senhora de Fátima, muitas pessoas foram aguardar a imagem da santa em frente à empresa Valdan. Os fiéis também foram esperar a chegada da santa na Avenida Marquesã e chegaram em Carreata. A imagem de Nossa Senhora de Fátima de Portugal chegou em Matão no sábado à tarde. É claro, tem um motivo muito especial. A paróquia do Senhor Bom Jesus completa no próximo ano 120 anos e isso faz parte da comemoração. A imagem chegou e andou em Carreata por Avenidas e Ruas de Matão. A Carreata de Fieis acompanhou a imagem por Ruas e Avenidas de Matão. Neste ano, completa o centenário da aparição da santa a três crianças em Fátima, Portugal, há 100 anos atrás. Luiz César Oliveira falou sobre a chegada da imagem da santa em Matão. A vinda da imagem de Nossa Senhora de Fátima, ela vem direto de Portugal. Essa Nossa Senhora, Nossa Senhora é bom frisar que ela é uma só. Os títulos que tem, Nossa Senhora de Fátima, de Lourdes, Aparecida, enfim, é onde ela apareceu. E no caso, Nossa Senhora de Fátima apareceu em Fátima, Portugal. E agora, esse é o centenário da aparição dela. Ela apareceu em 1917, então agora é o primeiro centenário. Então ela vem para cá, para o Brasil, em especial para a nossa paróquia, para abençoar todos nós que aqui vivemos em Matão, que aqui estamos, né? Que estamos na nossa paróquia do Senhor Bom Jesus e todas as paróquias. Ela está abençoando a todos. E ela faz parte também da programação dos 120 anos da criação da paróquia do Senhor Bom Jesus. Então, para a gente é sempre uma graça poder estar recebendo Nossa Senhora, a Mãe de Jesus, a Nossa Mãe, a Mãe da Igreja aqui conosco, porque são graças, com certeza, né? São graças que nós estaremos recebendo desses dias. Ela chegou no sábado, hoje no caso, agora antes da missa das 16, ficará amanhã o dia todo, à noite, também na segunda-feira, e só irá embora para São Paulo na terça-feira, antes do almoço. Ela estará nos deixando, mas com certeza já deixará muitas graças. Bem, vem um ano muito importante pela frente, o ano que vem, 120 anos da paróquia do Senhor Bom Jesus, mais antiga até que a própria cidade de Matão. Isso, a paróquia, ela é cinco meses e 23 dias mais antiga que a cidade de Matão, né? Que o município de Matão. Então, ela vem trazer as bênçãos para Matão, que estamos precisando, quem não precisa de uma bênção, de uma graça, né? E ela vem já nessa programação dos 120 anos, nós já estamos, cada mês a gente faz alguma coisa. E agora, com a presença da Nossa Senhora de Fátima, nós estaremos homenageando todos aqueles que fazem parte do Terço dos Homens, o Terço da Misericórdia, o Terço das Senhoras, o Rosário Perpétuo, todo esse pessoal que é devoto de Nossa Senhora, estarão sendo homenageados com a visita dela aqui em nossa paróquia.